Eu sempre faço uma comparação, sabe de quê? Ninguém fala assim, ó, no Santos Dumont hoje teve tantas decolagens. Nenhum problema. Mas, 2 mil e guarda aconteceu um acidente, eles vão falar. Então, assim, é a mesma coisa. Cara, eu falo pra todo mundo. E agora eu tô falando aqui como polícia de maneira geral, né? Eu vou dar um exemplo da nossa aqui, porque eu vivo. Irmão, 99% dos policiais são honestos. Aí o cara, foi, mas na polícia penal teve alguma corrupção. Meu irmão, se fosse a maioria, não tinha ninguém preso. Portanto, tava aberto, pô. Então não é o caso. Assim como na PM, na civil. Enfim, todas as instituições têm seus problemas. Aí o que a mídia faz? Levanta isso aí, mete a manchete gigante. Porque ela tá correndo atrás do clique, né? Pra quem não sabe, atrás do clique ela ganha com propaganda e ganha dinheiro. E a gente agora fez o trabalho inverso aqui. Aqui não tem, quer dizer, tem um corte, óbvio que tem um corte. Mas tá lá na íntegra o que você falou. Se você for em determinada mídia e você falar 40 minutos, o que vai acontecer? Aconteceu isso comigo, né? Vai pegar um trecho e vão soltar aquilo ali. Aqui não. Aí tá na íntegra, dá tempo de... Falar tudo. Aconteceu isso comigo num programa chamado Profissão Repórter. Tá na internet, então é público, eu posso falar aqui. Foi muito interessante porque na época eu era o coordenador do curso de ações táticas. Isso foi em 2010, cara. Era o coordenador do curso de ações táticas. E morreu um aluno no primeiro dia do curso. Né? Triste. Um fato lamentável. O aluno teve um episódio de rabidomiólise, que é uma desidratação crônica. Aí o aluno veio evoluindo, infelizmente, veio a óbito. O que, sinceramente, pra mim é uma coisa que eu guardo até hoje, porque, tu sabe, eu estudei no meu mestrado de vitimização policial, né? Eu milito muito nessa área de vitimização policial, na área de instrução. Os meus livros, né? Eu destino todos os direitos de todos os meus livros pra Associação Heróis do Rio. Então, eu milito nessa área há muito tempo. Então, imagina eu estar coordenando um curso e um aluno falecer. E eu penso nessa família todo dia. Mas foi uma fatalidade. Tanto é que foi apurado, se foi apurado, teve um inquérito policial militar, o inquérito foi arquivado e tal. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, esse programa pediu pra fazer uma reportagem. O tema da reportagem era como o policial faz pra entrar no BOPE. Então, eles queriam acompanhar um curso. Complicado, né? Os caras não explorarem essa pauta de que o aluno faleceu. Claro, o cara vai apurar. E, de fato, foi isso que aconteceu. Só que eles não foram só no tópico que eles tinham pedido, que era treinamento. Eles foram no Alemão procurar denúncias sobre o BOPE. E é o que eu sempre brinco isso, eu falo na minha palestra. Se você for no Alemão, você vai andar 200 metros e vai ter uma denúncia do BOPE. Tu vai andar 300 e vai ter uma denúncia minha. Só que você tem que provar que isso é verdade. Porque uma coisa é a denúncia, outra coisa é o fato ter acontecido. Porque qualquer um pode denunciar quem achar que deve. Não pode, né? Mas faz. E aí, cara, o programa veio e nós levamos eles pra uma operação real. Porque os alunos fazem a operação real. A equipe, cara, uma dor de cabeça monstra. Você não tem noção. Imagina, tu ir com um aluno pra operação real já é difícil. Porque eu tenho que tomar conta de você, do aluno, e ainda levar uma equipe de reportagem. Isso é loucura. E aí, o que aconteceu? Chegamos na operação, o natural. A bala comeu. E aí tem um vídeo meu que viralizou na internet. Eu já até sei qual é. É, que eu até brinco e falo assim, pô, esse tenente é muito burro. Eu chamei a atenção dele, o major chamou a atenção do tenente. O tenente era eu mesmo. Que a repórter meteu o microfone na minha cara, ali no meio da operação, preocupado com ela, preocupado com os alunos. Imagina, o aluno toma um tiro, tô lascado. A responsabilidade é minha. Eu era o mais antigo, coordenador do curso. E ela fala assim, tenente, já morreu alguém? Eu, por enquanto, mais alguém? Eu falei, por enquanto não. Aí, internet é muito bom, né? O cara bota uma caveira na minha cara. Só isso aí. Óculos escuros. Aquelas bobeiradas todas, né? E o nego me manda esse vídeo o dia inteiro. Mas você vê a complexidade do negócio. E quando sai, os caras ficaram duas semanas no BOP gravando. E quando você vê o programa, tu vê que o programa é direcionado pra bater na gente. O programa é pra dizer que o BOP, que o aluno morreu por uma possível negligência. O direcionamento é pra dizer que aqueles criminosos que foram mortos em confronto, fuzis, granadas, pistolas apreendidas, o problema é que eles estavam sem identidade, o problema era que eles foram socorridos, segundo eles, mortos. O que não aconteceu, não é isso? Aí o foco é esse. O fuzil esquece, entendeu? A troca de tiro esquece. A granada esquece. Como se o policial tivesse um fuzil dentro da mochila pra botar no cara ali e cometer crime. Então, assim, é uma retórica extremamente equivocada, né? Que parte da imprensa usa. Maldosa. E que a gente precisa refutar isso. Mas refutar, primeiramente, sem generalizar. Porque como a gente não gosta que generalize, que todo policial é corrupto, todo policial é truculento, a gente também não pode fazer a mesma coisa com a mídia. Tem muitos jornalistas sérios. E rebater com argumentação. É o que eu sempre defendo. Não adianta bater no peito, dizer que eu sou mais bravo, falar mais alto, porque isso não resolve nada. É estudando, é lendo, é tendo argumento, é discutindo, né? Porque esse é o caminho, cara. E é assim que a gente vai mudar a polícia. Entendeu? Eu entendo o seguinte, a gente vai mudar a polícia quando a gente tiver mais preparo. É o seguinte,